Mas nós gostaríamos de dizer aqui, em alto e bom som, claramente, que nós não temos um bandido burguês de estimação. Nós não somos seletivos. A lei da classe trabalhadora pesa sobre a cabeça do Lula, pesa sobre a cabeça do Temer, pesa sobre a cabeça do Aécio e corta a cabeça de todos eles. Nós não escolhemos um bandido burguês bonzinho da nossa preferência. Lula virou o caixano viajante do Aldebrecht, virou o menininho de recados do Aldebrecht e se vendeu a burguesia. Nós temos de dizer, temos de dizer claramente, traidor do peão não merece perdão. É prisão para o Lula e a todos os corruptos. Opa, é isso! Opa, é isso! Opa, é isso! Companheiros Eu gostaria também, companheiros De fazer um pequeno